Edifico-me em fé, edifico-me em pazes Cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Só mais um vagabundo vivendo pela cidade Corre pros segundos Deve ser bonito, você não me entende Se falar por trás é que você já mexe Deve ser bonito, você não me entende Por trás é que eu faço minha raiva Juntos nós somos perfeitos Errei o ego, fiz as pazes no medo Lembrou, agora tudo certo Esquerda que analisando até o clube, caso Me gostou de rar o velho Conversando com o meu ego que me perturbava Na cama deitada me levava a rarra da terra Então você até gosta de mim ou não Pode até dizer que não sente atração E o que te faz bem, faz mal o coração E mesmo assim você faz, porque tudo que faz mal é bom Juntos de sangue Mas se passar dinheiro, você se dane Mesmo assim, isso é assim tão importante Mas que eu me lembro em viver de agora Não é de ser de antes A maior tortura é o que a mulher não pode escrever E a luta a mulher não pode cantar A luta a mulher não percebe Então não impeça nenhuma dista de poder criar E o pau é tão profundo que mandaram Sem todos os últimos cheques Ninguém é que é perfeito ou má É uma porção dos defeitos A amém tem cegos Nove vezes com cegos Era aqui pra com a tia Ela disse na louca Fala de PC me troquei a moda Mas todas eram fôs Ainda me lembro daquele chebre As canetas eram todos sete Tive que matar os velhos E depois de matar os velhos Se querem lutar por alguma coisa então Que diremos Dúligas Ninguém adora de um porralinho Mas nessa merda Se esforçar a câmera Eu tô um banano de fã Cês digam que eu sou Tô contra a história Hoje eu gosto Despeitando aqui Dos papos vazios Olharem bem furos Minha roupa tá lavada E minha mente mais sana Eu conheço exatamente Do tipo de pessoa Digitar junto com as putas Você que se foda Deve ser por isso que cê não entende Deve ser por isso que cê não entende E o diabo me falou Quando eu confiar A sede de todo Eu me passo Mas é que eu passei a frente E eu me pedo Pra fazer esse demônio Que é a minha boca Deve ser por isso que cê não entende E o diabo me falou Quando eu confiar A sede de todo Me fala por trás É que eu passei a frente Hoje não tem mais frio Pra cada piano e só Confiando Libertando Libertando o culto em Cristo Foda-se que não O fim vai ser perfeito Tomara a linha Ponto Universo Cheira Da lama Capitando A luta Tem que só entrar Hoje pela falsidade São mais duas putas Na minha cama Você não entende Mandou a frente Cinco anos de internado Evoluído o game Passamos de fase Com base Não se avalem Quando a terra treme Rebofarrado E a luzada Tudo foi na vida Eu achei que não tinha nada Eu sou irmão o trem E hoje é tudo nossa Quebrada E parceiros cresceram E outros morreram Na chance ou na escolha Que deus deu Eu podia ser um dia ruim vida Mas já perdoou o que fiz ela Sem creio E lá de cima Esse mundo não é nada E a caminho das loucuras Mais velas Eu lembrei da favela Na maior sacada E da morena Que tem meu coração Na bala da costela E a madrugada Tava sossegada E na mão de chá Uma vela Entendi todo mundo E com suas carotas E hoje eu vou ser toda nela E eu vou te ver os menores Pra ser o que quiser Correndo para mim Paísa que era Fui elegante E conduzindo a penada Passei na lojinha Da segunda vela É difícil a vida com você Mas é muito mais boa Sem ela Você pode tá certo E eu posso tá errado Mas a nova nova Veio que era E o meu defeito Sempre foi desonfiar demais O meu rei O seu que foi Confiar demais Você tá certo Eu tô no copo Mas tem que ver Tá maluco Eu vou te dizer Eu não vou lá vai Mas de novo eu Acordo vidrado Um ato de rodada Na rua Com o branco gelado Angústia e ansiedade O certo sonhou E virou o povo Que acerte vai vai Andando padeando pela casa Sem ninguém na frente Sempre tem cabelo E para ver os quadros Trabalhando pra ser livre Para capirões Pra ver o presidente Até que falamos É pelos pontos E os professores Com o pago E vocês querem lutar Por alguma coisa Então Que vivemos Fúdico 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 Eu conheço Exatamente De pessoa Que dizem Estar junto Vem 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 O Vem 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 Vamos fazer barulho! Muita satisfação!